Caldeirão, 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 Paulão O Coronel Ademar Xavier encerrou a sua carreira vitoriosa aqui como comandante do CPRL Feira de Santana Um momento importante com diversos coronéis e também o comandante-geral da Polícia Militar, Ocemo Brandão Momento importante para o senhor hoje, Coronel, momento de vitórias, de muita luta sendo reconhecida Trabalho finalizado com muita dedicação, muita responsabilidade e acima de tudo com muita seriedade Eu teria que concluir dessa forma porque a instituição Polícia Militar merece isso e a sociedade feira e da região leste merece isso O que o senhor gostaria de fazer que não deu tempo, concluir? Olha, a gente sempre acha que pode fazer mais alguma coisa Eu acho que no momento todas aquelas missões que me foram dadas eu consegui concluir Falta-me agora inaugurar o quartel da Rondesse, que deve ser feito a qualquer momento E a mudança da série do CPRL, o resto está tudo ok O que não mena essa vitória sua, essa trajetória vitoriosa? É o que o senhor passou, que foi citado pelo Coronel Brandão e pelo senhor também A dificuldade que o senhor teve para vencer e ter essa vitória tão vitoriosa, Coronel? Não, é você procurar a profissão que você se adequa, que você gosta de fazer Eu, desde criança, queria ser policial ou militar, não poderia ser diferente Então, eu trabalhei com muita vontade porque aquilo que eu fazia é com prazer E eu concluí o meu período na corporação fazendo como se fosse do início Então, eu acho que é por aí Coronel, qual o principal destaque que você poderia citar aqui pra gente Durante todo esse tempo aqui em Feira de Santana? Olha, eu aproximei muito a sociedade da Polícia Militar E aproximei muito a imprensa como um todo Eu acho que foi o maior ganho É um capital que quem vier me substituir tem que manter Porque eu acho que é por aí que a coisa funciona O senhor citou sempre a questão da família, Coronel Isso é importante? A família é a base de tudo Se você não está com a sua família estruturada, você não vai conseguir trabalhar bem Você não vai ter tranquilidade pra trabalhar Então, você não pode dar segurança às pessoas se você não está seguro com a sua família Então, eu acho que a família é a base de tudo O senhor já tem o seu substituto? Não, essa pergunta deve ser feita, comandante Eu acredito que ele já tem, mas eu deixo que ele fale Indicaria alguém? Se fosse consultado, eu indicaria Mas a missão de fazer isso é a atribuição do comandante-geral Uma tarefa difícil, Coronel Por belíssimo trabalho que o senhor teve em Feira de Santana Até quem vem lhe substituir vai pensar duas vezes pelo belíssimo trabalho E como ninguém, nunca ficou cinco anos, quatro meses e 22 dias aqui em Feira de Santana Eu acho que a sociedade é quem vai julgar Eu deixo que a sociedade julgue Eu queria que o senhor falasse dos títulos que o senhor ganhou Quando o senhor conseguiu diminuir a criminalidade em Feira de Santana Como o senhor se sentiu, Coronel, sendo homenageado numa cidade do interior da Bahia E o senhor bater a meta que foi determinada? Eu acho que isso é fruto de um trabalho Quando você é reconhecido por aquilo que você faz, você fica feliz E mais ainda porque a minha tropa foi reconhecida Não ganhou esse título, a gente ganhou por dois anos Então eu acho que foi um trabalho bem realizado Que eu só atribuo isso à eficiência da tropa O Coronel Adelmário permanece em Feira de Santana Pretende continuar trabalhando ao bem da segurança pública agora de Feira? Em Feira sim, eu disse nas minhas palavras que eu escolhi Feira como a minha cidade Então em Feira eu irei morar Quanto ao meu futuro, a Deus pertence O Coronel Asselmo Brandão disse que o senhor não pode ficar de fora Que é uma peça importante Será que o Feira de Santana vai perder o senhor para Salvador Para uma missão mais importante? Bom, aí eu não sei E aí eu pergunto a ele Caldeirão, Caldeirão Caldeirão, Paulo Caldeirão, Caldeirão